Olá personas, tudo bem com vocês? Estão achando aí do Maximus Evolution? Coloca aí nos comentários aí pra gente saber Hoje Nós vamos trocar o óleo da moto Então a gente vai estar falando aí Ah O cara parou de fazer vídeo de moto Não, o canal Dicas e Truques Práticos é tudo Estamos com um projeto de evolução pessoal Maximus Evolution Assim como outros projetos aí O que estiver dando maior Aceitação a gente está indo Tô com a motoquinha aqui Aqui a gente está com o óleo Vamos fazer a troca do óleo A troca do óleo não tem a ver Simplesmente com Andar de moto Mas hoje esse vídeo não tem simplesmente nada a ver Com trocar o óleo Mas sim com o zelo e o protecionismo que você tem na sua vida No que tange A manutenção Da sua casa A manutenção Não só da sua motocicleta Mas também da sua família Da sua saúde Do seu profissionalismo Nesse tempo difícil É importante nós olharmos Para os nossos entes queridos Filhos Esposa Perguntar Se está tudo bem E querer saber realmente se está tudo bem Conversar Tem um livro que chama Zen e a arte da manutenção da motocicleta Então Vai falar justamente sobre uma terapia Uma Você projetar Essa terapia De Calmaria e de manutenção Não simplesmente Protecionismo Deixar os mecânicos mexerem Poder arranhar Mas entender que tem um moralismo Que muitas vezes a pessoa Ela ultrapassa a ética Quando está no meio de outros profissionais Não para simplesmente Atender o cliente Mas Para Aparecer Ou ser validado Em ser um profissional de ponta Porque ali Naquele âmbito Tem bastante Dos seus amigos Que não permitem que ele Erre Quando na realidade Isso faz ele errar Arriscar uma carenagem Deixar bater Ou riscar o veículo Faz com que ele Ele se porte Como aquilo que ele não é É quando A pessoa está começando A querer ser validada Se autoafirmar Até mesmo no profissionalismo Então olha É preciso ter paciência Colocar a moto no lugar certo Esperar a hora certa Para Na posição certa Para que Os processos Venham sendo feitos Isso reflete também Nossas vidas O planejamento Como você vai deixar a moto Primeiro você vai tirar o óleo Depois você vai Pegar a ferramenta certa Nesse caso Uma chave 17 Para tirar o bujão Do óleo de baixo Uma chave 8 Para tirar Se estavado Canhão Pode ser Ou Chave de boca Para que Você tire O filtro A tampa do filtro Então tudo isso Tem Tem um sentido Tem um Uma Uma forma de ser Um procedimento Processo Aí eu já tinha Desapertado o torque Tô tirando ali Tirei Deixei o vídeo Um pouco mais rápido Acelerado Porque é muito Cansativo É grande Por isso que é importante Também aproveitando Que eu tô fazendo Agora A playlist Maximus Evolution Evolução pessoal É importante que O pessoal aí Que me segue Tenha A consciência De que Se pilotar Uma moto Precisa ter mais paciência Do que Se pilotar Um carro Essa é a minha opinião Pelo menos Seguir esses Vídeos Do Maximus Evolution Vai te dar Uma ideia melhor Do que é Transportar Uma vida Mais saudável De Emocionalmente Psicologicamente Para a sua motocicleta Porque Essa paciência Ela é muito importante Nós estamos já Com um capacete Que aperta a nossa cabeça Enquanto Quem tá de carro Tá num capacete Gigantesco Que é de blindado É mais Protegido É mais É de ferro De aço De alumínio O nosso é de É de fibra de carbono Muitas vezes não Muitas vezes é de plástico Estamos dentro De um capacete Né Então Essa fase Que nós temos Da De andar De moto E Segurar Essa Ansiedade De chegar É muito importante Pra que não haja Pra que não haja Nenhuma falha Nenhum erro Tanto pra você Quanto pro próximo Porque Você não gostaria De estar andando na rua Acontecer alguma coisa Também Mas basta sair de casa Pra acontecer alguma coisa Mas o pensamento é Correto Não deve ser esse E o correto deve ser Qual é a proporção Que você Se arrisca No seu dia a dia Ou na sua vida Qual é a proporção Você pula de paraquedas Você anda Com o Valentino Rossi Na rua Essas coisas E outras Você tem que pensar Voltando pro vídeo Aí eu já tava Tirando o torque Dos parafusos Porém Tinha um parafuso aí Que tava Já Comido Já tava Todo desgastado Espanado Pela concessionária Essa é a primeira vez Que eu troco A motinho nova Tirei ela Zero quilômetros Com a graça de Deus Falo pra vocês Que não é O sonho Não está nos objetos Não é um sonho realizado Mas o sonho Tá em investir Em si mesmo O sonho É estar em si E realizar Não é numa moto Não é numa compra De uma casa Mas é como você se realiza Pessoalmente Ou profissionalmente Sentimentalmente Fisicamente E etc Por aí vai A realização Da pessoa Tem a ver Com as atitudes Aí eu já tava Abrindo Tive que pegar Um alicate De pressão Porque o Parafuso Muitas vezes Tava emperrado E muitas vezes A gente encontra Esses parafusos Emperrados Nas nossas vidas Pode ser um problema Pessoal Conjugal Qualquer outro tipo De isso Pode pensar Pô Esse cara viaja Viajo mesmo Porque Acontece A gente tem que Transportar E ver Que as coisas São muito parecidas E similares Né Essa pedra de tropeço Pode ser um amigo Ou uma Ou uma pessoa Ou uma menina Né Que tá te atrapalhando Na sua carreira Ou na sua vida Entendeu Que as vezes A gente precisa Ter uma ferramenta Correta Ferramenta certa Pra que Ela saia Do seu caminho Mas também Não Não te atrapalhe Ou pra que Não saia do seu caminho Mas que não te atrapalhe Pra que você consiga Suprir Essa necessidade Né Nesse caso aí Foi Uma chave inglesa No seu caso Você tem que saber Qual é a ferramenta Certa Ferramenta Certa Muitas vezes É a simplicidade E muitas vezes É o silêncio Não sei qual fase Você passa A sua vida Ainda mais Nessa situação De pandemia Mas sabemos Que Se não Lutarmos Mesmo Isolado E a luta Pode ser Se isolar Mesmo A luta Pode ser Se esconder Ou pelo menos Resguardar Os entes queridos O pessoal De risco Mas se não Lutarmos Não venceremos A luta Também Para os cientistas Valem lutar Encontrar A ferramenta Certa Para descobrir Qual que é O O O Contra Esse vírus Vírus mortal Diz na palavra Na bíblia Que aumentar A iniquidade O amor de muitos Esfriariam A gente tem visto Muitas Mortes De De animais Domésticos Até cachorros Que não fazem nada Animais Que Morcegos A China Querendo explorar Todos os Os lados E não boto a culpa Na China Porque a culpa Não é da China Somente A culpa É de todos nós Não Mas eu não sou chinês Eu não Você é tão Ser humano Quanto eles Querem explorar De todos os lados Em os carros Nas tecnologias Nas culinárias Eles querem explorar Toda Toda A área Plena Para que eles Sejam pioneiros Sejam o primeiro lugar Em tudo que eles fazem Até por isso Eles conseguiram Aí proliferar Um vírus Que fosse mortal A culpa A gente nunca pode Atrelar A outra Pessoa Eu precisei Nesse caso Para Conseguir tirar Também Esse parafuso Eu precisei Tirar O spoiler Que é a carenagem De baixo Para ter Ângulo Para que o Parafuso Espanado Fosse Bem fixado Na chave inglesa Tivesse Aderência E foi assim Que eu consegui Então veja Esse ângulo Pode ser o ponto de vista Como você enxerga Esse problema Porque todo ponto Tem Uma vista Todo Todo ponto de vista Tem uma razão Na realidade Toda razão Tem um ponto de vista Por exemplo Quem vê dentro De um relacionamento Pode ter uma ideia Diferente De quem vê por fora Ambos têm razão São pontos de vista Diferenciados Por isso É preciso O respeito E a Sabedoria De escutar E ser escutado E não simplesmente Achar que É dono da razão E não escutar Mais ninguém Porque Isso é crescimento É evolução pessoal A gente É uma motocicleta Tem uma grande Responsabilidade Ainda mais Uma motocicleta Que Saiu Lá da Da concessionária Nesse caso Aí Fui ver No manual Quais eram As especificações Que pediam Eles pedem Óleo Móbil A Dafra Fez um convênio A Dafra Na realidade Ela é só Uma importadora Não é nada Demais Do que Uma Importadora Tá Então Vocês não podem exigir Muito dessa importadora Tem que dar graças a Deus Que essa moto Veio pela Dafra Porque ela é uma BMW É o mesmo motor Que a BMW Coloca Nas baixas cilindradas Ela é uma BMW Enrustida Se viesse pela BMW Mesmo Estaria o triplo Do preço Gostaria aí De vez de 15 mil Que ainda você encontra Algumas exemplares Aí por 12 E 500 Mas aí no Rio Grande do Sul Tá 15 mil Já Que é a nova Que a gente chegou Você Provavelmente Estaria pagando Aí 30 45 mil Numa motinha De 200 cilindradas Porque É marca BMW Mas ela não vem Com esse selo Eu mesmo coloquei Pelo prazer De ter uma moto Exclusiva De tão Grande A prestígio Que é A TVS Tamanhos Honrosos Premiações Honrosas premiações Ganhas Lá na Índia Então Meus amigos Essa Essa moto Aí eu já Coloquei aí O filtro O filtro é o mesmo Da Burgman Então eu só tenho Tudo de bom A falar pra essa moto aí Não deu vazamento Pessoal Tem me perguntado Ah tem dado vazamento Não tem dado vazamento De nada Tá O problema foi Uma construção aí Errada também Partido do fabricante Ou da DAFRA Montadora Que deveria se limitar Apenas então Somente ser Importadora Mas Quis fazer aí A montagem Da mesma Fazendo com que Uma junta Ali do cabeçote mesmo Não fosse A adequada E aí Fez a Lambança Toda Essa é a última Das notícias Da Objeção Não Da Do suposto Problema Que acarretou Tantos vazamentos Aí No começo Sujando o nome DAFRA Que não é novidade Eles não estão nem aí Com isso A DAFRA Nunca foi uma montadora Ela fez uma motinha lá 125 Muito boa Mas só ficou naquilo Deveria continuar Mas só ficou naquilo Então Ela não é uma Uma concessionária De muito prestígio Não é de muito respeito Mas E o lado bom É que ela é barata Ela tem as motos baratas E Está funcionando Por enquanto Tem bastante filiais Isso dá uma certa Credibilidade Porque A empresa só falha Quando Começa a diminuir Essas Essas filiais Então Até aí Tem uma Uma credibilidade Para que você Compre Uma DAFRA Tem um ano De garantia Essa moto Aí vem com um ano De garantia E você tem peças Essa ao favor Infelizmente Não tem Acessórios Né Aí eu peguei Todas as especificações Do óleo O óleo Que eu peguei É mais barato Que o Móbio Mas a mesma Especificação É sintético Da SW40 Jaso API São normas Né Normas de qualidade Da Petrobras Jaso API É L Né E o que pede No manual É H Então Você vai pelo ABCDário Né BCDFGH IJ BCDFGH IJKL Né Então Tá bem A frente Do que pede Lá Porque essa moto Foi lançada Há uns Cinco anos Atrás Na Índia E a 160 Já tem Há mais de Dez anos Atrás Por isso que eu falo Que é um motor Já bem conhecido Lá E bem durável Tá É MA MA2 Né Outra Sigla Que se refere A esse óleo Então aí Eu já tô vendo Aí o O limite Né Com a moto Parada No cavalete central A roda Pra cima Da frente Vocês podem ver Não dá pra ver Muito bem Porque o óleo Tá cristalino Tá bem transparente Mas tá certinho É um litro E 200 ml Né Aí ó Esse aí já dá pra ver Certinho E é um óleo Que não Não diminui Cara Incrível Vocês vêem até Esse Esse plug verde Aí perto Do escapamento Aí se não Daqui a pouco Vai derreter Tem um negócio Vermelho ali Que é a proteção Isso é até bom E dá uma enxergada De novo Nesse vídeo Vamos ver Vamos ver Vamos ligar ela Se não explodir É porque tá boa Deixar a marca aqui Pra não dar muita pressão Na O-ring O-ring Vizinha dela É isso aí Tá bom Tchau